Estava deitada e tomei um leve susto ao olhar para a porta do quarto. Vi um lindo gato, branco de olhos em tons de azul clara, um olhar forte e muito amoroso. Era um gato pequeno, seu pelo era de um branco lindíssimo e brilhava como se estivesse sob uma projeção de luz. Fiquei observando durante um certo tempo, até que aquele gato virou um ser humanoide, com mais ou menos dois, dois metros de altura, muito bonito. Seus sapatos eram de um tecido que parecia seda. Ele segurava em sua mão direita um cetro lindíssimo de energia dourada. Na ponta, uma esfera de energia dourada mesclada com branco. Vestiu uma espécie de túnica branca com detalhes em azul. Nos seus pulsos, ele usava dois braceletes, também em tons de azul. Havia alguns detalhes em dourado na sua túnica. Que também lhe cobria a cabeça, deixando só a face de fora, na sua mão esquerda, no dedo anelar, um anel de ouro e nele um cristal que, olhando bem de perto, era serios. Dava para ver ali o sistema estelar de serios. Ele disse, olá faraó, é bom vê-lo? Ficou-me observando e, gentilmente, pediu que eu começasse a transcrever os pacotes energéticos que me seriam entregues, naquele momento. Em seguida, ele se transformou em gato, novamente, e eu comecei a escrever. Há milhares de anos, no antigo Egito, havia um mestre sacerdote chamado Yamiser. Ele era alto e muito belo. Sua pele era branca, seus olhos em um tom de azul celeste. Seus cabelos eram castanho escuros, ondulados, caindo sobre os ombros. Seus olhos eram pintados conforme o costume egípcio. Ele era uma espécie de guardião sagrado dos faroás, do rio Nilo e amava a natureza. Era um místico, um grande místico, conhecedor dos elementos e sabia muito sobre magias e ervas. Era também um grande mestre desobsessivo ajudando como podia a todos que o procuravam. Quando nasceu, ainda no colo da mãe, realizava grandes fenômenos de efeito físico, o que assustava seus pais. Nos seus sete, sete, anos, seus pais estavam muito inquietos com tudo que ele já fazia e acabaram abandonando-o. Ficou sozinho, andando pelas ruas e adquirindo experiências. Um dia, um faroó passava em sua carruagem quando viu aquela criança andando sozinha. Parou e perguntou seu nome. Ela estava confusa, meio atordoada. O faroó pediu que a colocassem na carruagem. Era Menofis e, ele, o faroó, levou-a para o seu palácio e ela, junto às outras crianças, encontrou mais alegria e bem-estar. Yamser cresceu e se tornou um grande mestre, guardião e âncora das forças dos grandes felinos surianos. Começou a reunir vários seres que se afinavam com ele dando aulas de magia, ensinando-o a controlar os quatro elementos, as ervas e falando sobre o mundo extrafísico. Era muito querido do faroó Menofis, com quem tinha muitas conversas, quando as sincronicidades o permitiam. Yamser amava gatos, tanto que o faroó lhe presenteou com um lindo, branco de olhos azuis. Yamser, nesta época, chamava-se Yami. Yami deu o nome ao seu gato de ser. Eram inseparáveis, tanto que ele dizia que quando morresse queria ser como o gato ser. Na verdade, eles já eram e não sabia. Ele era um grande felino de Sirius. Depois de um tempo, ele fodiu os dois nomes, ficando Yamser. Yamser, como já foi dito, também tinha a habilidade de afastar forças negativas, espíritos demônios obsessivos com seu forte olhar e feitiços poderosos como GHYR Mas Rabialana, Spectrum, AEL Aadau. Yamser formou muitos místicos semelhantes a ele, com altas capacidades, tanto na fisicalidade como nos planos astrais da Terra, onde esteve sempre trabalhando ao lado da sua alma gêmea chamada Serermia, que se encontra hoje a bordo das naves da Federação. Quanto a Yamser, também está a bordo da mesma nave, atuando, no momento, nos planos astrais da Terra e reagropando as almas da sua falange, que pode ser um de vocês que estão lendo esse texto. Muitos aprendizes de Yamser foram expandindo as suas consciências enquanto este desenvolveu um lindo trabalho no Palácio do Faraó e nos entornos, naqueles tempos. Um grande movimento foi criado com trabalhos belíssimos de ancoragens das mais elevadas energias cristalinas. Yamser é especialista em harmonização de chakras, atualização de DNA e diplomacia. É representante do Alto Conselho Siriano da Diplomacia e Harmonia de Corpos. Também é especialista em lidar com espíritos demônios com energias muito densas. Eles e seu agrupamento trabalham atualmente, de forma muito ativa, nos planos espirituais da Terra, limpando os ambientes da negatividade e abrindo caminho às cortes de luz que descem para promover grandes trabalhos cristalinos. Yamser é seu agrupamento são representantes da diplomacia, beleza, prosperidade, saúde, esplêndor, artes e ética. Yamser é um mestre em harmonização de corpos. Qualquer um deles que esteja em desarmonia, ele ajusta e harmoniza. Sua grande nave é um imenso laboratório em formato de estrela, de intensa radiação rosa do lado de fora e azul do lado de dentro. Nela, há muitas câmaras cristalinas de recuperação desses corpos. Há imensas salas para profundas meditações. Há ambientes para reuniões com seres diplomatas de vários sistemas estelares e muitas outras atividades. Yamser me conduziu até uma sala especial onde me mostrou alguns seres que estavam presos ao magnetismo especial. Esses seres estiveram em uma energia extremamente violenta e estavam ali em tratamento para recuperação dos seus corpos emocionais e mentais. Uma das especialidades de Yamser. Os sete corpos espirituais são os seguintes. Corpo físico, é basicamente aquele que conseguimos ver, a matéria e tudo que ela integra, órgãos, tecidos, células, sistemas. Ele serve para receber todas as outras informações e a energia que recebemos de um plano superior. É a roupa que vestimos nessa encarnação, como tal, deve ser aceito por nós, cuidado, alimentado, apesar da sua condição temporária. Por ser visível e palpável, é o único dos corpos espirituais estudado pela ciência. Corpo etérico ou duplo etérico, nós não o vemos, mas sentimos. Ele é formado pela aura, chakras e nadis, veios que levam a energia aos chakras, e é considerado bioeletromagnético. Por ser constituído de muita energia, tem uma aparência luminosa e que pode variar do laranja ao azul. A sua ruptura pode comprometer a sobrevivência e a saúde do ser em questão. Enquanto o corpo físico renova-se, o etérico mantém-se igual durante toda a vida. Corpo astral, aquilo que muitos reconhecem como alma é, na verdade, o nosso corpo astral, de todos, é o único que muda de aparência conforme viaja, energeticamente, pelos planos. É bastante sensível e isso explica o fato de ser ele o responsável por aquilo que sentimos e desejamos. Durante o sono, deixamos o corpo físico e viajamos com o corpo astral, mas, quando não há uma consciência e evolução sobre isso, lembramos apenas de partes do que aconteceu e acreditamos que foi um sonho. Corpo mental, é basicamente constituído pela nossa mente, que não é a mesma coisa que o cérebro. A mente organiza os pensamentos e esses se manifestam através do cérebro. O objetivo da iluminação e racionalização do ser é controlar esse corpo e submetê-la à sua vontade. Corpo causal, também conhecido como corpo mental superior ou abstrato, é uma espécie de reservatório das nossas memórias de todas as vidas. É a fonte dos nossos desejos, da intuição e da imaginação. Está intimamente ligado à individualidade. Corpo búdico, o budi ou o corpo cósmico não tem ligação com o tempo. Dentro dos corpos espirituais, é neste que está a verdadeira sabedoria. Está muito distante do nosso poder de compreensão e do plano físico, por isso ainda é pouco conhecido. Corpo atmico, é o plano mais elevado do ser humano. O seu espírito, a consciência mais pura, pode ser também chamado de Atman, espírito de essência, eu cósmico, eu divino. É composto basicamente de luz, o nosso Deus interno. Yame Ser também é especialista em paisagens. É um paisagista harmônico, trabalhando como uma espécie de Feng Shui-Hem, elevando a harmonia cristalina a todos os ambientes aonde vai. Yame Ser se aproximou, então uma falange, em breve, será sustentada no PVSE e ele me apontou quem será o seu primeiro representante. E deste primeiro representante, uma falange surgirá. Disse que a partir disso, algumas cosmobiografias canalizadas por mim serão dos representantes do seu agrupamento e pediu que eu insira essas informações nessas cosmobiografias, para que saibam que pertencem ao seu agrupamento. Ele está muito feliz com a oportunidade de transmitir essa mensagem e de, novamente, na fisicalidade, reunir seu agrupamento e ancorar as forças especiais desta falange. Ele disse também que haverá mais dois representantes dele, que precisam também manter suas energias conectadas a esta falange especial, mesmo que já tenham suas próprias falanges. Essas três, três pessoas eu já sei quem são e já estão nomeadas. Se você recebeu em sua cosmobiografia a informação que também pertence a essa falange de Yame Ser, Seja muito bem-vindo, a Você faz parte desse grande agrupamento especial com muitas habilidades. Novamente, para enfatizar com mais clareza, Yame Ser e sua alma gêmea não estão encarnados, mas permanece nos planos espirituais e a bordo da grande nave deste agrupamento chamada Serum. E neste momento, essa falange está sendo formada a partir do PVS ou para sustentar toda essa energia especial. Yame Ser desejo deixar uma mensagem especial para o seu agrupamento. Saudações, Guardiões, é com muita alegria que me coloco à disposição para auxiliá-los nessas ancoragens. É um momento importante da nossa história e estou muito feliz com a oportunidade concedida. Unamos as nossas forças nestes tempos de intensas transformações, quando a humanidade da Terra em geral precisa de nós, quando há uma grande necessidade de harmonização dos corpos, com muitos, em estados turbulentos. Há disposição também para auxiliar os seres que, devido a densos padrões mentais, desmancham-se em formas animalizadas de sofrimento e angústia, carentes dessa força maior, o amor, que essa falange venha para sustentar o amor, a luz, a verdade e a disciplina, inspirando aqueles que nos procurarem, para que possamos ser o alívio para os seus corpos e a luz em seus caminhos, até que eles reconheçam a sua própria luz interna. Nossa função é mostrar isso, contem sempre comigo, cada um de vocês representa essa grande transformação. Minhas saudações surianas, eu sou o Yamiser. Algumas pessoas podem perguntar pelo gato de Yamiser. Este gato é uma alma de sua monada e hoje trabalha junto a ele, a bordo da nave Serum. Lá ele tem forma humanoide, mas que, às vezes, também se apresenta como aquele mesmo gato de tempos passados. Os representantes desta falange, toda falange, no caso, precisam abrir seus corações e confiar nesse trabalho e nas projeções que receberão. Yamiser é muito disciplinado, muito correto e cheio de fé. Naturalmente, os seres deste agrupamento falange também serão convidados a estarem nesta simpunha. Mudanças significativas podem acontecer quando entrarem nesse agrupamento. No caso de receber sua cosmobiografia e lá esteja indicado que você é membro dessa falange, ou mesmo se encontrar os contatos da mesma na internet e decidir ingressar, por sintônia, mesmo que não tenha ainda a sua cosmobiografia, ou mesmo que já faça parte de outra falange, não há problema. Você poderá participar e somar sua força a esta. O importante é que saiba da importância da disciplina, entrega e confiança para que possa permitir as mudanças necessárias em sua vida, sempre de acordo com o seu plano de alma. Ao entrar nessa falange, movimentações poderosas de energias acontecerão, que o impulsarão a experimentar, exatamente, o que precisa ser experimentado, e em algumas situações, alguns movimentos, para aqueles em zona de conforto, poderão parecer inquietantes. De qualquer forma, luz e a luz, e as mudanças necessárias ocorrerão, pela verdade, nada mais que a verdade, em amor e bênçãos. Neva, Gabriel R. L. Em uma nota final, meus queridos, algumas pessoas estão criando páginas usando os nomes de alguns relatos que estou trazendo, dizendo serem elas os representantes desses movimentos. Alerto que todas as páginas oficiais desses movimentos ficam disponíveis no link a seguir, e por qualquer uma que não esteja nessa lista, eu não me responsabilizo pelas informações entregues. Para acessar todos os links dessa postagem, vá até a mensagem em texto postada no blog.